Gente, começando mais um vlog pra vocês! Eu e Babi nessa universidade fantasma. As duas únicas pessoas que ainda estavam aqui estão indo embora hoje. E tá sendo significativo porque o primeiro rolê desse semestre foi nós de duas indo pro cinema. Verdade! A gente foi pro Non-San. E hoje é a nossa última vez indo pra Non-San. E também vai nós lá. Quando vocês assistirem esse vlog aqui, vocês já vão saber o porquê que esse é o último, pelo menos é o meu último vlog indo pra Non-San. Assim, eu vou ter que voltar aqui depois pra pegar minhas coisas, mas enfim, não vou mais ficar aqui na universidade, então... O que aconteceu? Meu guarda-chuva abriu. É, hoje domingo, não, hoje é domingo, né? Hoje é domingo, quarta-feira. Hoje é domingo, amanhã a gente vai... Quer dizer, quarta-feira eu vou embora da universidade, então hoje, como a gente vai passar alguns dias aqui, a gente precisa de comer, a gente tá sem comida, eles fecharam a loja de conveniência, fecharam tudo, até o restaurante. E aí a gente tá, tipo assim, morrendo. Aí a gente vai na cidade que eu preciso aproveitar pra comprar um pãozinho, é sempre pra comprar pão, né? Eu e o meu pão. Eu e o meu milho, eu vou até não comprar pão. E aí a gente vai almoçar por lá, e a gente deve ir no café. Ah, sim. E é isso, aí a gente vai voltar, vai ter um dia muito legal, que hoje a gente vai assistir shiny no telão. Ah, vai ser muito legal. Shiny! 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 Aí a gente vai... Enfim, vai ser bem legal o dia hoje, tentando aproveitar o máximo meus últimos dias aqui. E aí eu tenho que começar a empacotar as coisas todas, porque quarta-feira estou indo. Mas eu vou vlogando tudo pra vocês, vou vlogar o dia de hoje também, espero que vocês gostem. Praticamente uma das últimas vezes passando por aqui, eu não vou dizer que é a última, porque eu vou ter que passar por aqui das minhas malas. Vai ser tenso. Mas enfim, vai dar tudo certo. É isso. Let's go! E aí E aí E aí E aí E aí Chegamos na loteria. Babi está aqui comigo. A gente vai comer, a gente pediu nossos hambúrguerzinhos aqui, aí a gente vai almoçar e depois a gente vai lá no café. Aí eu levo vocês. Gente, saímos da loteria, a gente está vindo no café. Esse café aqui ó, é um café. Eu sempre quis vir. Eu sempre quis vir. Na primeira vez que eu vim pra Nonsan, eu passei aqui na frente e falei quero ir nesse café. E eu nunca vim. E agora é a minha chance, porque é agora ou nunca. Então eu resolvi que eu vou entrar nele. E eu vou ali. É um Winnie esse café, ó. E olha só que legal. Ele tem uma estética muito diferente, não é? Bonito. Olha só que legal. É ele não. Não, aqui é do outro lado. Olha só, parece um castelo assim, uma estética super bonita. E aí eu resolvi tipo, ó a parede shiny. É igual meu quarto, meu quarto é assim. Olha só que bonito. A gente vai entrar nele. Vamos. Olha só que lindo. Nossa, olha que lindo. Vamos ver o que tem. Nossa, é lindíssimo. Nem parece que é Nonsan. Olha isso. Nossa, é lindíssimo. É lindíssimo. É lindíssimo. É lindíssimo. A Daspulhi A Babi, vindo com as nossas bebidas. Nossa, que linda a minha limonade. O que você pediu? Um café latte Gente, parece um cristal, olha isso Gente, estou aqui Passando mal que o dia que você mora com esse creche Não vou falar? Eu só falo uma coisa Eu não falo é nada Esse café é lindíssimo, eu tô apaixonado Qual foi a bebida que você pediu? Eu pedi um pink lemonade É bom mesmo, provei Chico demais É muito lindo esse café É muito legal porque ele é bem dorme Gente, saímos do café Aí eu já estava indo embora sem comprar meu pão Aí eu lembrei que eu tenho que comprar pão A gente vai no mercado Olha pra gente A gente vai no mercado comprar pão E eu tenho que tirar dinheiro do T-Money Pra poder, do T-Money não Do meu cartão Pra eu poder colocar dinheiro no T-Money E nosso ônibus é sem comer Daqui a meia hora Então tá tempo Agora a gente chegar A gente vai se xixar Compras da Babi Tô sofrendo pra colocar dinheiro Até cobrei meu pãozinho Já estamos no ônibus Voltando pra nossa montanha Comprei meu pão E aí a gente vai assistir ao show do Xavi Isso é muito legal Uau, olha como o céu tá azul na minha câmera Olha isso aqui Eita caramba, tá mesmo Gente, chegamos Eu tô jocada com a cor do céu Tá muito azul Pelo menos não tá tão quente, né? E choveu só um pouquinho naquela hora Tá mais fresquinho assim Foi bem rápido Olha as plantações De arroz Estamos chegando lá Gente, estamos indo assistir Shiny, ó Estamos vendo nossos snacks Garrafinhas de água Eu fiz uma garrafa d'água Mas eu não peguei cola Por que você trouxe essa? Não sei Gente, eu trouxe a outra Estou distraída falando do Jin A gente tá aqui A gente falando que A gente acha que o Jin tá querendo Arranjar uma namorada Porque não é possível As coisas que ele tá postando Os meninos do BTS tudo Que agora estão postando Umas coisas no Instagram Que é coisa de quem tá querendo Arranjar alguém Não, o Jungkook ele tá aplicando Com alguém Gente, olha O Instagram É meu termômetro Para as coisas Porque eu tô aplicando Gente, por quê? Eles são artísticos Incrível Mas tem certa coisa Vamos me calmar Isso aí É a mesma coisa Do povo de Aracaju E é mesmo É que todo mundo é igual É E no Instagram Tipo nada Quando fica posando de bonito Assim no Instagram Não sei que você seja blogueiro Que você posta de bonitosos dias É Mas quando não é assim Meu Quando muda o comportamento O cenário Eu tô sempre aqui Ele faz isso sempre E ele gosta Só que eles não são assim É O mundinho não é assim É, gente Ele tá querendo ali, viu? Ai Bom, a gente tá indo Pra sala Espero que não dê problema Que esteja aberto A gente consiga ir Acho que vai estar aberto A gente vai assistir O show do Shiny No telão Vai ser muito legal Não teria porque Tá fechado Espero que ninguém recome Da gente ir lá, né? Mas sim Não Não vou recomear Que a tenedão Tá fechada É Isso aí Estamos indo A gente tá na procura Por uma sala Nossa, tá fresquinha essa A gente tá na procura Por uma sala Porque a sala Que a gente assistiu Da outra vez Não tem ar-condicionado Quer dizer A gente não sabe ligar Essa daqui Tá bem mais fresquinha A gente tá explorando Tá tudo vazio Espero que ninguém Meia reclamar Não vai não O que é isso, filho? Ah, é pra acender a luz aqui Pra Bia aqui tentando Entender como é que funciona Pra ligar Como é que eu liguei o outro? Eu não sei Porque esse negócio aqui Pera também Que eu vou fazer O computador baixar Meu Deus O que que você fez? Estragou Mas tá funcionando Porque é um negócio aqui Que eu vou fazer O computador baixar E subir, sabe? É que a professora usa Só que ele ainda tá funcionando Não sei se você vai ligar Não, não sei Como é que está? Essa não é coisa do outro Ué Você vê, né? Ele tava ligando só Conseguimos Arrumei aqui pra gente, ó Eu emburrei aquelas mesas pra lá Fazer aqui pra cá E tirei daqui o... Tirei o vidro Que aí a gente vai conseguir assistir Yeah Foi shiny Shine Foi shiny Shine Uhul Bora Bora Uou Uau Uau Olha aí, gente Aí sim, hein? Olha só Como a gente vai assistir Da qualidade de vida Meu Deus Abertura Sempre as estrangeiras É, um dos vídeos É, um dos vídeos Olha aí Viho Ki Jolia Jônia 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 Aai, que eu... Háí Kamei Háí Áí Ó Ó O que é isso? Eu estou com a barba, eu estou com a barba Você tem que ser o vídeo do BTS e também tem que ser o Thompson Sim Mas eu estava falando de onde tem alguém Eu amo Strangers demais Gente, olha isso Tá tudo escuro, que medo Tudo quanto tava de elevadão Não tava de escada não, tava muito escuro, cara A gente terminou de assistir A gente só podia assistir até as 10 Porque vai fechar o prédio E aí a gente tá Tá indo Terminar de assistir o show no quarto Agora a gente tá assistindo aqui no quarto Ah, que fofinhas Gente, já estou aqui preparada para dormir Já fiz meu skin quieto aqui com O creme esperando secar Pra poder deitar E é isso, o vlog de hoje foi esse Espero que vocês tenham gostado Foi um vlog mais rapidinho Pra mostrar meu último Meu último dia útil aqui em Nonsan Porque amanhã Segunda-feira Eu vou começar a arrumar as minhas coisas Empacotar Terça-feira também Então eu tenho dois dias pra empacotar com calma Mas não é com calma, calma Porque tem muita coisa Eu não sei como eu vou fazer, gente Eu tenho muita coisa É... E aí... Vamos ver como é que vai ser Como que eu vou me virar Eu espero que amanhã eu consiga fazer Grande parte E na terça Seja só finalizar mesmo Porque na quarta-feira Estou indo para Seul E é isso Eu vou vlogando tudo pra vocês Vou mostrando É... Eu vou gravar um pouquinho Do empacotamento Pra vocês verem Eu esvaziando o quarto E indo embora É isso É isso Vida nova Novo ciclo começando E... É isso, gente Então o vlog de hoje vai ficar por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam de deixar um like Comentem aqui o que vocês acharam do vlog de hoje O que vocês esperam dessa nova fase Não morando mais aqui na montanha É... E não se esqueçam de se inscrever E ativar o sininho Porque toda vez que eu postar vídeo novo Você vai receber uma notificação E vai ficar por dentro de tudo que eu ando postando É... Por aqui Eu estou dividindo com vocês tudo Sobre a minha vida aqui na Coreia Sobre o intercâmbio É... Ainda tem muitos vlogs Pra saírem aqui da universidade Então eu espero que vocês continuem acompanhando E é isso Eu vejo vocês no próximo vídeo Beijos Tchau